Pula, pula! Tá, vai! Aqui, ó! Tem cara, tem cara, tem cara! Ah, eu sou um pensil mesmo! Fullbox! Amassei um e morri! Tá! Não deixe finalizar, please! Boa, pobre! Tua mãe não gosta de ti! Nunca vai dar um presente pra ela que ela vai gostar! Eu acho que a gente vai gostar pra não te magoar! Tu tem zero earnings! Meu PC compra esse console teu! E desiste, mano! Vai estudar pra garantir o futuro! Tchau, tchau!